Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo, irei demonstrar como conectar o seu ambiente AWS ao senha segura utilizando o módulo Cloud. O primeiro passo é provisionar um usuário com a política de Administrator Access. Então, faça o login em seu ambiente AWS, busque pelo serviço IAM. Ao acessar o IAM, busque também pelo menu usuários. Neste exemplo, não possuímos nenhum usuário. Vamos em adicionar usuários. A escolha do nome é livre. Neste caso, utilizaremos senha segura como nome do usuário. O tipo de credencial deve ser Access Key, acesso programático. Selecione esta opção e clique em Next. Nesta segunda etapa, vamos escolher a opção de adicionar uma política já existente. Selecionaremos a política de Administrator Access e Next. Você também tem a opção de utilizar tags, porém, neste exemplo, não utilizaremos tags. O quarto passo é você confirmar as informações que estão aqui e criar o usuário. Ao criar o usuário, salve essas informações que aparecem aqui. Elas serão necessárias para que você consiga conectar o seu ambiente AWS ao senha segura. Agora que já salvamos essas informações, podemos ir ao senha segura. Acesse o módulo Cloud, vá em Accounts, vá no canto superior direito, adicionar Account. Nesta tela, você pode escolher o nome da Account. Esta será uma identificação somente dentro do senha segura. Então, utilizaremos novamente senha segura. Selecione o provedor AWS. Aqui, você deve colocar a informação do usuário que acabamos de criar. Então, Access Key e também a Secret Access Key. Na região, você coloque uma que esteja utilizando e clique em Confirmar. Ao confirmar, está tudo certo. Você já possui a sua conta AWS conectada ao senha segura. Aqui está. Obrigado por assistir.